e iniciamos a nossa transmissão com uma triste notícia envolvendo aí o estado de saúde da natália após após o parto que houve que o que ocorreu ontem a natália felizmente tenho aí uma triste notícia envolvendo a natália já já o presidente do projeto pai resgatando vidas para estar esclarecendo o que de fato está acontecendo com a natália mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial para vocês que acompanham o nosso trabalho que custe o nosso canal não se esqueça de se inscrever nesse canal ativar o sininho para receber as nossas notificações eu sou o ricardo lima e esse é o seu canal de notícia vamos estar soltando aí o áudio onde o presidente do projeto vai estar explicando o que aconteceu com a natália após o parto felizmente triste notícia acaba de chegar referente à natália vamos vamos acompanhar o áudio aí para vermos como como anda o estado de saúde da natália acompanhe esse vídeo até o fim lembrando aí a todos vocês que nós estamos também pela pela pelo facebook com a página pai resgatando vidas brasil não se esqueça de seguir o pai resgatando vidas brasil a página e deixar o seu comentário deixar sua opinião vamos acompanhar aí o vídeo do áudio dormindo o sono do justo então a natália segue dormindo e em breve vai receber a primeira alimentação a criança graças a deus ainda estamos na sala pós anestesia dentro do centro cirúrgico então a natália ainda não foi para o leito né ela continua a observação ela continua lá tomando soro para o remédio para que ela possa ir para a sala de cirurgia não para ir para o leito pela manhã eu acredito que ela esteja no leito então a priscila está falando de madrugada que ela começou a reagir bem a hemorragia estancou ela teve a primeira hemorragia tamo cojeitaram a segunda e agora pelo outro jeito a natália né se livrou da hemorragia pós cirurgia e é normal às vezes que você está uma natália tava com muita anemia então foi preocupante sim o caso da natália mas graças a deus eu acho que a natália não já não corre mais risco de vida se ela já tá indo por leito é sinal que já tá tudo normalizado né assim eu creio essa neném é a cara da tia priscila a priscila tá mais do que apaixonado já pela essa criança a natália antes de ir para a sala de cirurgia falou que ia dar para priscila mas quando eu acredito ver que essa criança lá ela vai doidade não vai querer dar mais e ela que tem que criar minha mãe a natália né só não quer que essa criança fique sem um apoio então a criança já tem todo um apoio ela vai sair direto para casa da priscila da vovó elas que vão estar cuidando e eu vou estar cuidando da natália e aí vamos vamos ver o que vai dar né eu vou estar adotando a natália e aí a priscila adotava a criança e estava resolvida a situação da redução deus é maravilhoso deus é fiel é ficará bem as duas com certeza vão ficar bem as duas e isso aí é mérito do instituto social que lutou muito para que isso acontecesse né como vocês sabem a gente vem segurando a gravidez na natália a natália cagava na cabeça da gente do projeto né e a gente lutando para que ela não não saísse para uso né e ela saiu agora no finalzinho da gravidez aí ela teve esse colapso mas graças a deus a gente conseguiu ainda buscá-la e levar para o hospital e graças a deus a criança já estava formada então não 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 veio fazer o mal que e que não era para ter feito mesmo né por conta do uso que ela passou cinco dias usando a droga a gente a pressão deve ser da natália não essa pressão acho que é da criança é da criança